Te darei todo o meu amor Eu te darei todo o meu amor Se você der todo o seu love Te darei o meu amor Se você der todo o seu love Se você der todo o seu love I love you Se eu der todo o seu love I love you Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor I love you Tarde ver mais